Bom, esse é o meu quarto estadual, né, conquistado pelo Flamengo. É sempre uma emoção muito grande conquistar qualquer tipo de título. Agora nós colocamos o nosso nome mais uma vez na história, conquistamos esse beca-definho-nato aqui no Flamengo. A hora de ficar muito feliz, o trabalho está sendo realizado aí. Agora vamos dar sequência, tem muita coisa para ser feita ainda. E a temporada toda pela frente vamos trabalhar bastante para ver o mesmo sucesso na última temporada. A expectativa é de fazer um grande jogo, tentar fazer uma, sair com uma vitória lá de São Paulo já, é sempre um jogo difícil, a reedição na última final do NBB. Então a gente já vai trabalhar a partir de amanhã já, pensando já no final de estando, vamos tentar sair de lá com uma vitória já no primeiro jogo do NBB. Ah, muito legal ficar marcado na história. Depois do Mundial, agora a Carioca, 10 vezes campeão, estar no último dos três títulos aí é muito importante, entrar na história do clube mais uma vez. Então sinto muito feliz por isso. Ah, acho que isso aí foi consequência do Mundial que eu tive. De repente um protagonismo a mais, acho que acabou com alguns clubes conversando com a gente, rolou a sua proposta, mas optei por ficar. Acho que vai ser um ano muito interessante para o Flamengo, a gente conquistou o Mundial, tem a Liga para conquistar de novo, a Liga das Américas, quem sabe estar de novo apresentando o Flamengo aí, para o mais Mundial, então optei por essa, por isso de ficar mais um ano aqui. A expectativa é muito grande, porque a gente tem um time muito trozado, um time muito bom, um grupo sem nenhum jogador lesionado agora, que é importante, porque é um campeonato muito longo, então entrar no campeonato com todo o time, com o time completo, acho que é muito importante, então acho que a gente já dá um passo muito grande e já está com todos os jogadores, isso é muito importante, acho que a gente tem tudo para fazer uma grande liga, se Deus quiser, espero, conquistar mais um título.